Curtindo mais um grande jogo da Série C, é o Mirasol que dá os primeiros toques na bola. Wesley já tocou com Robinho, tá de frente, mandou daí! A bola vai pra fora! Ficou em pé, recuperou, tocou na direita, Robinho dentro da área, bate pro gol, travado pelo Juan. Passamento pra dentro da área. Toque de cabeça do Bruno Leonardo, bola rondando a área do Mirasol, uma bicicleta do Marlon! Faz a defesa o Darlay! Recebeu o José Aldo, pisou, lindo toque agora com o Patrick Bray dentro da área, bateu cruzado o Rodrigo Sanz! Afastando bem demais, sobra do Mirasol com o Paulinho, passe rasante com o Osman, entrou na área e o Osman bateu pro gol! E isolou! Aí a cobrança bem aberta novamente, olha só como ela tá viva dentro da área do Paissandu, chega o Mirasol no toque de cabeça, Passa, afastou o Bruno Leonardo! O Anja cobra rapidamente esse lateral, forçando o jogo no Gleison, girou bem contra dois, bateu pra dentro da área, passa por todo mundo! E o Osman vai levando, ganha espaço, Patrick Bray fechou, o Osman tentou o chute pra dentro da área, pegou muito mal! Bem aberto pela direita, entra dentro da área, bate cruzado o Marlon, não alcança da melhor maneira! Ligou o contra-ataque do Paissandu. O Osman na direita, cruzou pra dentro da área, faz a defesa o Thiago Coelho! Vem bola pra área do Mirasol, levantamento aberto de novo, dá um soco na bola o Darlene! E caiu na sequência, tocou, olha a bola por elevação com o Robinho, vai pra dentro da área, cai! E a arbitragem entende que o toque do Juan foi na bola! De área do Paissandu e o lance novamente aí, Jamel, foi só na bola? Nada, nada, o Juan vai bem demais na bola, o Robinho tenta induzir ali! Toscano, de primeira com o Marlon, sai rápido do gol, Darlene! Recebeu, já fez o cruzamento pra dentro da área, bola pelo alto, o toque pra dentro da área, vem o Mirasol, ajeitada pra trás, Daniel! Chapo, Thiago, Coelho, espalma de qualquer maneira! Aí chega pra tirar o Wesley! Agora com o José Aldo, um, dois, com o Robinho! Robinho na direita, olhou, cruzou, fechado, Marlon! Gol! Do Paissandu! É de Marlon! Marlon! O Marlon recebeu, que passe na esquerda, Patrick bem dentro da área, bateu, espalma da Arley! A sobra ainda do Marlon, ele bateu, chega no Paulinho, conduziu e bateu pro gol, rasante! Coloca pra fora o Thiago Coelho! Aí já descolou o lançamento no meio, de primeira, Gleison, que bola na frente, vem o Negueba dentro da área, bateu, defesaça do Thiago Coelho! O Juan, Osmã, olhou pra área, caprichou no cruzamento, faz a defesa do Thiago Coelho, deu sobra, o chute travado pelo Lucas Costa! É pressão intensa do Mirasson! Léo Duarte, deu na direita, olha aí o chute pro gol, rasante, sai! A área, pará, foi pra bola com a perna esquerda, fechadíssimo ao desvio! Gol! De Léo Duarte! É do Mirasson! Pra deixar tudo igual no jogo! O Micael forçou, Marlon recebeu, José Aldo tá de frente! Igor Carvalho, olha pra área, descola o lançamento, o toque de cabeça, olha o toque na direção do gol, pra fora! Vem o Mirasson, olha o toque por dentro, o Cauã ajeitou, olha o Negueba, pra fora! E vem o Paissandu, olha o toque dentro da área, Marlon recebeu, bateu, pra fora! Líder do campeonato da Série C. Olha aí o Mirasson chegando, cruzamento dentro da área, olha a bola vai sobrar, Negueba! Em cima da linha salvou, de novo em cima da linha, salva o Genilson por duas vezes! Cara, mas vamos rever o lance agora. Primeiro um milagre, né, no chute do Negueba ali, do Genilson. E pode ser que a bola bate na mão dele ainda, ó, vamos ver o primeiro lance. Legal, eu acho que a bola bate na mão dele agora, o segundo lance, a bola entra meio metro, Raoninho. Meio metro, e o Bandeira, o Bandeira tá na linha ali, ó. O auxiliar número dois, que é o João Fábio Machado, Brisquiliari, tá na linha ali, e ó, erro grave, erro grave, prejudicado o Mirassol no jogo. Desce no jogo demais, Léo Duarte cruzou, dá um toque na bola do Thiago Coelho, é escanteio! Negueba tocou pelo meio, Paulinho, bate pra fora! O Paysandu chegou, o Patrick Branco, a sobra bateu, pra fora! E a arbitragem encerra o jogo, no José Maria de Campos Maia! Um para o Mirassol, um para o Paysandu!